Por favor Bora, bora, bora É você já, menino Carinha Isso Vai pra área pra marcar Vai pra área pra marcar Isso aí, cadê a marcação Isso É nóis, carinha Bora Ninguém não olha Bate aí, cacinador Sono, sono, sono Ah, eu tô da cagada, presa Não é pra do lado, não Não, tem que dar de porro mesmo, rapaz Tá jogando agora, tem que dar de porro mesmo Cacá, bora, cacá Bora, bora General Preto Deixa eu ver de valor aí Força, pô Aí, ó Chegou Olha pro jogo, azul Olha pro jogo, azul Aí, ó Ladrão, ladrão Tem que ter alguém na área Tem que ter alguém na área Aí, ó Agora Boa A saída de bola delas aí A saída de bola É nossa, é nossa Quase matou a menina Bora Abre mais, abre mais Abre mais pra ponta Abre mais Vem caindo mais pra ponta Vem caindo mais pra ponta Aqui, ó Força, Zabrinha Aí, ó Aí, que beleza Aí, ó Sem falta Ganhou, ganhou, ganhou Ganhou Aí, beleza Isso aí Minha senhora Minha senhora Marca ali, caramba Saiu ali Vem, vem, vem Cadê a barreira Não, relaxe Olha aqui Relaxe Rapaz, tá perto Pra cacete Essa barreira Também Uma, uma, uma A marcação tem que aproximar, não é ficar grudado dentro da área não Ladrão, 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 atenção É nossa, é nossa, é nossa Tem que ganhar uma aí na frente sem falta, gente É só acercar, abre o braço É ombro a ombro, é corpo a corpo Aí, pra você, pra você Agora, agora, agora Aí, 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 ela aí, ela aí Joga de saiado, joga de saiado Cadê? Joga de saiado Força Aí Ó um dois, ó um dois, ó um dois Ó um dois Não tô ouvindo a pito Não tô ouvindo a pito Não tô ouvindo a pito e tá parando essa merda Porra Aí, agora, agora, agora Aí Fechou, fechou, fechou Deixa passar Isso aí E a marcação, e a marcação E a marcação E aí, beleza Ninguém viu Ninguém viu Ladrão Ó o giro, ó o giro, ó o giro Isso Bora Bora Aí, de novo Aê, achou Ó, Rosana Rosana, e o passe, Rosana E o passe, Rosana Ela sozinha lá Me ajuda, porra Ainda jogou na rua, ó lá Assim que ela Deixa eu ver Dá até um minutinho Deixa eu ver Ih, rapaz, vai demorar isso aí Tem outra bola aí, não? Tem outra, não? Cadê a outra aí? Cadê o outro coco? O coco aí da Cacá Valeu Pode deixar que quando virar eu aviso É nossa, é nossa Bora, bora, bora Sabrina Aê Ó o giro, ó o giro, ó o giro Bora, bora Agora, agora, agora Bora Isso aí, de novo, de novo Use essa esquerda, perneta Eita, porra Foi mão, foi lateral, foi tudo É lateral ou no chão? Lateral, lateral Professor, tá por conta do senhor Virou aqui, professor Virou Virou Força Aê Opa E aí, aí, aí Pô, gente, veio só no cabelinho É, bô É 25 Rico Rico Ó, menino